Quem é mais provável querer fazer um perfil de casal? Sabe, do potinho dos tambores? Com certeza. Rodrigo? Eu sou muito cafona. Mas você já pensou? Não, nunca pensei. Mas eu dei ideia. Fala, galera. Bem-vindos ao Hotel Massa-feira. Meninos, tenho aqui o Leandro Rodrigo. Vocês têm uma plaquinha escrito Rodrigo e Leandro. A gente vai jogar quem é mais provável de casal. Eu vou falar uma determinada situação e vocês têm que virar a plaquinha pra Joyce com o nome de quem vocês acham. Eu só posso mudar a situação quando vocês dois chegarem no consenso de só uma pessoa que vai ter que ser aquilo lá. Tá bom. Lembrar a data do dia que se conheceram. Rodrigo, você? Uhum. Você é esquecido? Esquecido de tudo. De data nem se esquecido. Eu sou péssimo, assim. Eu não lembro de nada. Quando a gente fazia mês de namoro, que agora... Por exemplo, hoje a gente tá fazendo dois anos e oito meses. É um mês de namoro. Hoje? É, hoje. É dois anos e oito meses. A gente... Eu sempre falava... Primeiro, segundo, terceiro, quarto, vamos lá. Até o primeiro ano. Eu falava, pô, você nunca vai lembrar e tal. Ele começou a botar despertador. Eu não... Todo mês. Quando eu tava com ele, ele tocava ali, eu... Dá parabéns pra você. Não, gira. Não é possível. Não, não dá parabéns pro aniversário de namoro. Eu não lembro. Não lembro o real. Posso falar? Eu já esqueci o dia de aniversário da minha mãe. Eu tava morando fora. Eu morava em Nova York. De Nova York. Aí passou o dia... Eu olhei no relé. Eu sei. É dia 5 de setembro. E eu sempre sou. Você tava na Nova York, né? É, na 5 de setembro. Mas você tava na Nova York. É, a gente... Não, mas aí eu vi. Era tipo dia 6. Eu falei, meu Deus, que eu vou falar pra minha mãe. Ainda bem que mãe é mãe, né? Eu acho que a única coisa que eu não esqueço é o dia do aniversário da minha mãe. Eu esqueci. Eu achava isso. Mas é... Ter uma crise de ciúmes por conta de rede social. Eita... Ah, eu vou botar eu, porque eu acho que a última foi minha. Mas a gente tá de boa. Eu acho que o Rodrigo também. Rodrigo? Mas vocês estão de boa? Não, a gente tá de boa. Vocês olham quem curte o outro? Vocês têm a senha do outro? A gente tem o... A gente tem o... A gente tem o celular. É que assim, o tempo inteiro, sei lá, o celular dele tá carregando. A gente usa o mesmo telefone. A gente é mais prático. A única diferença nossa é o WhatsApp, né? Porque a gente tem tudo logado num celular do outro. Às vezes a gente vai pra algum lugar, só um leva o celular. A gente mexe no Instagram o tempo inteiro. Não tem esse problema, não. Quem é mais provar ou querer fazer um perfil de casal? Tá com um fotinho dos dois. Eu consigo. Rodrigo? Eu sou muito cafona. Mas você já pensou? Não, nunca pensei. Mas eu dei ideia. Assim, é muito mais provável que o Rodrigo, mas eu também sou muito cafona. Eu tô apaixonado, assim. É que eu sou diferente. Eu faço outras coisas. Ele faz música. Ele faz música. Eu levo café numa xícara com a nossa foto. É. A minha tia deu uma... Eu vim hoje com a nossa cabezeta. É. E a minha tia deu um jogo de caneca, assim. A minha mãe, na hora que eu vi, falou assim. Nossa, mãe, que coisa cafona. Rodrigo, maravilhoso. Que coisa mais linda. Eu amo. É sobre isso. É sobre isso. Passar mal de tanto comer. Rodrigo. Você come mais? Demais. Não acho que ninguém. Draca. Dormir no cinema. Rodrigo. Esse jogo é do Rodrigo, né? Pode perceber. Também que eu só coexisto, né? Inventar de fazer amor em algum lugar diferente. A outra lenda. É, acho que isso sou eu. Brincar numa coisa lenda. Acho que isso sou eu. Ficar bêbado primeiro. O que vocês bebem? Amigo, eu bebo de tudo. Tudo, assim. Eu gosto muito de beber. Sou bem cachaceiro. Eu... Mas ultimamente eu tenho bebido só gin e vinho. Porque eu tô... Eu tô bebendo cerveja. Mas eu amo cerveja. Você? Cerveja. Cerveja? Eu tenho uma ressaca, assim, de qualquer coisa. Você bebeu uma taça de vinho no dia seguinte. Amanhã você tem ressaca. Então a cerveja eu acho que é o que menos me dá ressaca. Demorar mais pra se arrumar. Você demora, né? Eu tô um pouco mais chatinho. Fico trocando seis vezes de roupa, assim. Eu coloco a primeira que eu coloquei. Vocês acreditam que eu não tenho isso de demorar pra arrumar? Falar, vamos sair. Fico pronto em dois minutos. Eu vou, pego uma coisa, ponho e fui. É que assim, eu fico trocando demais, assim. É, eu também não considero demorando. Mas eu troco um de roupa. Eu testo oito looks e eu sempre saio com o primeiro. Nunca fiz isso. Sempre o primeiro que eu testei. Arranjar briga por besteira. Fico muito irritado. Fico muito irritado. Fico muito irritante. Fazer uma tatuagem com o nome do ouro. A gente não tem nome, né? Não tem nome, mas a gente tem quatro tatuagens juntos. Aí vai pro Rodrigo também. Rodrigo? Que eu sou. É, quais são as quatro? Cara, não vai dar pra ver. Mas tem esse te amo que é com a letra dele, o coração. No mesmo lugar? É, ele escreveu a letra dele e aquela ali é minha. Ah, essa é a letra dele e essa é a tua letra. É. Tem uma perna. Que é o quê? Não vai conseguir ver. Não vai conseguir ver. É um... A gente tava no México uma vez pra entrar num museu quando ele ficou lá um mês. E um cara na rua, sabe? Morador de rua, inclusive. Deu um desenho pra gente. Desenhou um agente. Eu achei que ele tivesse perdendo tatuagem. Ele desenhou um papel, assim, um papel. Ah, a gente fizeram. Desenhou dois de minuto. A gente tava de boné. Ele fez dois carinhos de boné e recebeu muito galanes. E deu pra gente fazer muito galanes. Essa é a segunda. A terceira. A gente tem três. É o quatro. Eu acho que a gente tem mais alguma. Tô tentando lembrar. É muito de quatro pra ir pra duas, né, meu anjo? Não, vamos aí. Uma, duas, três. Ah, o coração também? É. Ai, não, três. Mas esse coração é uma coisa. Ah, é. Eu fiz esse raio aqui pra ficar igual o dele aqui, hein? Ah, calma. Tem uma flor, então a gente fez junto. É, não. Mas, assim, realmente pra gente fazer junto, eu acho que foram essas, né? Eu acho que tá faltando o nome dele. Você não acha, Joyce? Eu acho. Eu acho que tá faltando. Será que você vê aqui? Eu escrevo. Não tem problema não. Tem espaço. Brigar por conta da bagunça. Qual teu signo é? Assim, eu sou ariano. Mas eu também não sou nada... Nada... Organizado. Mas o Rodrigo consegue ser pior. Qual que teu signo, Rodrigo? Virginiano. Uai, eu sou virginiano. A gente não é sistemático pra arrumação? Não é você, né? Não sei lá, meu ascendente em gênero. Eu vi errado. Eu vi errado. Eu vi errado. Eu não tô gostando de você falar que é virgem e falar que é desarrumado. Essa parte de arrumação, ele não pegou absolutamente nada. Eu sou uma efetorista, mas eu não sou organizado. Com as minhas coisas assim, tipo, de casa. Eu vou reivindicar ele do meu signo, Boris. Mandar todos os amigos embora da festinha de casa porque quer dormir. Leandro, mas... Eu não faço isso, eu vou dormir. Ele vai dormir. Tá, então eu posso contar pra vocês uma coisa que eu já fiz? Carnaval de Salvador. Eu no hotel. Cheguei, tipo, do carnaval virado. Tipo assim, 10 da manhã, né? Você chega do carnaval 10 da manhã muito, muito louco. E aí, começou na piscina um samba. Por que que tu tá vendo, Ti? Você não imagina. Eu não fui dançar samba. Eu desci gritando. Desliga esse sol de pijama. O Bruno, lá no mesmo hotel. O Bruno ri até hoje quando ele me vê. Ele falou que ele tava lá tomando sol assim. Todo mundo, cara. E eu desliguei na tomada. Desliguei no sol. Eu quero dormir. Que hotel é esse? Devolve meu dinheiro. Fiz um escândalo e voltei. Eles não ligaram só de volta do escândalo. Não ligaram. A carnaval de Salvador é babada. Mas a amiga, eu fiz um hotel pequeno. É de persuasão isso, né? Eu fiz um escândalo tão grande. Eu faço uma coisa dessa. Depois eu falo. O que que eu fiz? Não, eu vou dormir assim. O Rodrigo geralmente fica mais tempo assim. Sabe? Em casa, com os amigos. Eu só vou dormir. É uma coisa que eu passo, eu meio durmo. Às vezes a gente dorme e fala, continue. Segue aí. Por que você ainda, amigos? Às vezes a gente dorme e a gente pode falar. Eu não vou chegar às vezes. Quantas vezes vai nós dois dormir. E os amigos continuam em casa. Amo. Colocar fogo na cozinha. Ele quase fez esses dias. Jura? Eu sou péssimo. Ainda vê que é tudo elétrico. Não tem nenhuma chama. Porque senão... Bateram o carro porque se distraiu. Um dos dois dirigir. A gente não dirige. Mas quem é mais provável? Eu acho que o amigo. Rodrigo. Porque ele não enxerga muito bem. Eu ainda enxergo. Eu acho que é mais fácil dele bater. Saber todas as fofocas. Rodrigo. Rodrigo, com certeza. Você ama? Eu sou uma fonteira. Sei tudo. Amo. Certíssimo. Querer se mudar do país no próximo ano. Eu acho que o Leandro é mais provável, mas... Eu acho que eu, porque você já tava lá, né? Você veio. Eu faz tempo que não... Já fiz intercâmbio. Mas faz tempo que eu não vou assim ficar, não morar. Adotar um baby. Ah, os dois, né? A gente quer muito. Acho que não tem uma pessoa que quer mais de nós dois. A gente quer... É, nem mais rápido. Ah, não tem. Mas bota Leandro pra você não se pode passar. Você não pode, que é a regra. Expor literalmente seu dia inteiro nas redes sociais. Eu. Rodrigo. Meio mediteu. Fingir que prestou atenção em tudo de uma conversa. Eu e o Rodrigo. Eu e o Rodrigo. Porque o Rodrigo pressa, realmente. Às vezes eu tô conversando com você aqui, eu tô assistindo televisão ali. E eu tô aqui, sério? Jura? Jura? É isso? Eu sou assim. No final, você fala o que eu falei. Não faz essa pergunta. Eu tava escutando. Eu amo. Morrei de medo do que eu sou a fazer. Sonça. Eu não tenho que falar que eu sou sonça. Pegar o celular do outro para dar aquela olhadinha. Eu acho que o Leandro faz com mais frequência. É... Mas é aquela olhadinha de boa, assim. Uma olhadinha... Ingênua. Rápida, né? É... Só procurando uma coisinha para brigar. É... Falar com voz de bebê com parceiro em público. Ai, meu Deus. Eu gosto muito, amigo. Mas eu acho que o Rodrigo é mais. Rodrigo? Eu acho que o Rodrigo é mais. A gente fala o tempo inteiro. Eu não me importo. Eu não sei mesmo. Como você fala? Fala, deixa eu ver. Com voz de criança. Ai, voz de criança, amigo. Eu acho que voz de criança. Não dá pra internar assim. Não dá? Não dá, peraí. Daqui a pouco eu tento. Tá. Voz de criança. Pedir as senhas das redes sociais do parceiro. Ah, os dois têm. Quem pediu primeiro? Eu acho que foi o Rodrigo. Eu acho que fui eu. Que pediu pro lugar. É o cara do Rodrigo, né? Pelo pouco que eu conheço eles. Eu acho que é o Rodrigo. É ele. Pedir um beijo triplo com o parceiro para alguma amiga do casal. Olha, isso não rolaria com nenhum dos dois. É... Pelo menos eu... Mas eu até falei amigar pra ver que não tem nada de conotação sexual. É... Tipo assim, ai, vou dar um selinho. Sei, eu acho que o Rodrigo talvez porque ele fica um pouco mais doido que eu. porque poderia acontecer e ele tivesse um pouco doido. Acordar às cinco da manhã pra malhar. Rodrigo... Com certeza. Com certeza. Você? Com certeza. Mas você também malha. Eu malho, mas é aquela malhada assim de quarenta minutos dentro da academia já com o direito do Rodrigo. Quanta horas o Rodrigo malha? Rodrigo? Meu filho, você não tá entendendo não. Às vezes. Você tem mais isso de preparar e tal. De ser mais cafona entre aspas. É, eu coloco a minha cafonice em outros lugares. Outros lugares. Gostei. Valeu, galera! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.